E eu não vou tomar banho de jeito nenhum. E nunca mais, Vassonsê vai tomar banho? Nunca mais. E até os pés de feijão cresceram nas minhas orelhas. E a ser muito bonita, uma escrava bonita como Vassonsê, cheirando como um monte de estrume. Não é bom ser bonita não, viu? Se eu fosse feio, os homens não botavam os olhos em cima de eu. O contratador é um homem diferente dos outros. O que você quer dizer? Quer dizer que falta um pedacinho nele? Aquele aí no meio das pernas? Vassonsê tem uma língua que Deus me perdoe. Não é isso que eu quis dizer. Abre. O contratador é respeitador. É um homem bom. Não vive aí bulinando nas escravas. Nunca, nem de perto, botou as mãos no meu traseiro. Vassonsê. Abre. Abre. Obrigado.